Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos e promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir seu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra à toa Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Quem está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Vim dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado e sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje J.R.C.D.S. O pendrive do sucesso Alô, Black Zendes Marcel Valente Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Que irá já Que irá já Pra onde o sol Veja você Você beija-me Sol Marajó Marajó Qualquer outro lugar Como um outro lugar Qualquer Quaporé Quaporé Qualquer outro lugar Ao sol Outro lugar Ao sul Céu azul Céu azul Onda já Só meu corpo Juntar seu corpo No